Um híbrido para ninguém botar defeito. Olha o tamanho dessa planta e eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês agora. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Guilherme Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Rio Parque. Pessoal, aqui nas minhas mãos, esse híbrido antiguíssimo, maravilhoso, extremamente perfumada. Essa aqui é a RLC Xingu Chafinch Rubilip. Essa planta aqui é uma planta, um híbrido bem famoso, muito antigo, muito antigo, premiado em várias exposições no Brasil e no mundo. Uma planta que não é para botar defeito, um híbrido com uma forma extraordinária, acho que aqui para vocês verem, de uma forma extraordinária. O cultivo dessa planta é muito fácil, por ser um híbrido bem complexo com diversas plantas, a genealogia dessa planta é muito grande. Você consegue encontrar a genealogia dela lá no livro. É tudo em inglês, né? Não dá para, assim, quem souber inglês aí consegue ler com facilidade, mas é tudo em inglês a descrição, tá? Lá na Inglaterra tem um livro e está disponível na internet, tá bom? Se alguém quiser o site, depois eu passo. É muito extenso, né? É um site muito grande. E lá tem a genealogia dessa planta, qual foi os primeiros cruzamentos dela, quem foi os avós, os pais, quem foi os primeiros híbridos que saiu, que foi registrado com o nome dela. É uma planta muito grande, com bastante consistência, uma flor bem dura, tá? Nas suas pétalas e sépulas, no labelo. O cultivo dessa planta é muito fácil, ela entonceira muito rápido. Quando eu adquiri ela, ela ainda era jovenzinha, não tinha nem florido. Aí ela floresceu a primeira vez aqui na minha casa, no meu orquidário. E agora ela está muito grande, uma toceira bem bonita, com duas frentes. Já está um pouco passando a floração dela, mas já ainda dá para ver que é uma planta muito, muito bonita. Ela é extremamente perfumada. O orquidário fica aqui na lateral de casa. E lá de dentro de casa dá para sentir o cheiro dela. O perfume dela é muito bom. É muito forte, muito chamativo, né? É um expressivo demais o perfume. A adubação dessa planta você pode adubar padrão. Está igual as outras catileias. Por se tratar de um híbrido, ela é uma planta resistente a pragas e doenças. Dificilmente aparece uma coxonilha, ou dificilmente ela é atacada por algum pulgão. Então, é uma planta que as suas flores não apresentam doença. Então, geralmente os híbridos são plantas bem resistentes. Essa aqui é bem resistente a pragas e doenças. Não é qualquer coisa que pega ela. Ela é uma planta que, se você que gosta de híbrido e quiser iniciar com ela, a sua coleção de híbridos, eu indico muito por ser uma planta muito fácil, muito tranquila de cultivo. Aqui no orquidário ela está sendo cultivada no sol. Assim, ela pega muito sol porque ela está em cima do orquidário. Ela gosta de bastante umidade, porém não gosta de ficar muito encharcada. Então, essa planta é muito especial. O valor dela é um valor... Ela tem um valor agregado quando está grande, assim, né? Mas você consegue encontrar mudas prestes a fluir por R$ 50, R$ 60,00. Até, às vezes, até um pouco mais barato. Mas, geralmente, é essa faixa de preço. Muitos, muitos, muitos hectares tem pra venda. Eu vou fazer semente dela esse ano. E acredito eu que logo também terei mudinhas delas pra vender. Bom, então, fiquem com essa floração maravilhosa. Esse perfume encantador. Uma planta muito legal, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com todo mundo. Essa planta merece um híbrido muito bonito, muito grande. Essa planta merece, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso mundo das orquídeas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.